O meu nome é Nelson Carvalho, sou aluno de mestrado da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. O âmbito da minha tese de mestrado é ver os efeitos bioactivos da farinha de seto para o futuro consumo humano. Estudos que eu realizei é ver o efeito da farinha de seto in vitro na flora intestinal, visto que esta está relacionada com o bem-estar do ser humano. Legenda Adriana Zanotto